Um dia tudo irá finar Um dia Jesus, Ele voltará Um dia sim e bastará Um dia, um dia Um dia eu vou subir ao céu Deixar este torrão ao léu Não quero saber de ficar Um dia eu voarei De asas não precisarei Foguete ou disco voador Apenas eu atenderei Ao vinde do Senhor Um dia tudo irá finar Um dia Jesus, Ele voltará Um dia sim e bastará Um dia, um dia Um dia vou subir ao céu Deixar este torrão ao léu Não quero saber de ficar Um dia eu voarei De asas não precisarei Foguete ou disco voador Apenas eu atenderei Ao vinde do Senhor A força que atrai a mim És forte não És forte não, vacilarei Ouvindo eu Jesus chamar Responderei Estou, Senhor, a Te louvar Louvando então Louvando então Eu partirei Ao doce Eterno lar A casa do meu Rei A gravidade Eu vencerei Eu vencerei E face a face Eu verei A Jeová A Jeová A Jeová A Jeová Amém.